Vem pra soltar o meu coração Vem pra mudar a situação Vem pra levar até Deus Meu amor, minha adoração Tu és o meu consolador De derrotado me fez vencedor Hoje me alegro, eu louvo o encanto Te amo, Espírito Santo E eu diminua para Ele, por Ele A glória é só dEle Cris a Deus, Cris a Deus, Cris a Deus Diminua a Deus, Cris a Deus Ele é meu pai, mas pode se tornar o seu Basta receber seu filho como salvador Papai te aceita, papai é maravilhoso Quem recebe Jesus Cristo, desfruta do seu amor Eu sou pequeno, mas meu pai é muito grande Não tenho força, mas papai é campeão Meu pai nunca perdeu uma batalha Horrendo a coisa é cair na sua mão Quem se levanta contra pai está perdido Por isso eu vivo na sombra de pai Cabeça erguida, eu enfrento desafio Pra bater em mim Tem que bater em pai Tem que bater em pai Você pode cantar mais a glória de Deus Você pode pregar mais a glória de Deus A glória de Deus, dai glória a Ele Exalte a Ele Pois através da cama Verás a glória de Deus Um homem Um tanque Um tanque Uma cama Um tanque Há duas voltas pra ti Entra e faz morada em mim Eu não quero mais ficar Um segundo sem ti Eu não quero mais ficar um segundo sem ti A tua vida eu te mando, eu faço disfarce Em direitos caminhos, tiro os embaraços E a minha presença te faz triunfar Te faz triunfar Te faz triunfar Eu faço parte dos mistérios desse Deus Há um segredo que ninguém sabe explicar Não me fere a navalha, toda arma vem falha Não consegue me matar Não consegue me matar Toda arma vem falha, não me fere a navalha Será que você pode adorar? Será que você pode exaltar? Adore, adore, adore Será que você pode adorar? Será que você pode exaltar? Adorar Será que você pode adorar? Adore Adore Ele conhece Deus sofrer a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Eu sei Ele conhece Deus sofrer a tua dor Obrigado.